Nós vamos conhecer agora o trabalho de uma artesã que une designer e reciclagem para fazer suas lindas luminárias de Natal. Natal tá chegando e tem muita gente querendo deixar a casa toda iluminada, toda bonita. E você é do tipo que gosta do quê? Tem hora que eu gosto de árvores de Natal, tem hora que eu gosto só das luzes, das luminárias. Não, não, eu gosto de brilho, eu gosto de luz. Bora conferir? Olhando assim, as garrafas já são um item lindo de decoração, mas elas podem se tornar ainda mais belas. Na verdade, são luminárias que trazem um colorido especial com as baterias substituíveis. O trabalho delicado e sustentável é da artesã Dalvis Ângela Carvalho. A reciclagem, normalmente, ela desfaz do item, né? Por exemplo, o vidro, ele vai se desfazer o vidro para poder construir um novo vidro. É a reciclagem, né? Agora, o upcycling, não. Ele é o reaproveitamento da peça no seu estado real. E daí, a gente só vai dar, né, uma caracterização nova à peça. A gente vai agregar um valor em cima de um item. Por exemplo, a luminária dessa é algo sofisticado, é algo, assim, posso dizer até luxuoso. Meus clientes mesmo dizem, né, porque é uma peça atrativa. Então, quem vê, pensa, inclusive, que por ser vidro, né, é algo, nossa, como é caro. Não é tão caro comparado com o valor material dela. Mas o valor agregado na peça faz um grande valor, né? Porque nela você tem agregado sentimento. Principalmente para uma pessoa iluminada. Então, por que não presentear alguém com uma peça dessa super afetiva e, ao mesmo tempo, ainda cuida do ambiente, né? A artesã usa uma técnica chamada upcycling para fazer as luminárias. Dá novas funções a materiais já usados. O upcycling, ele é uma reinvenção do nome reaproveitar, né? Que, normalmente, a gente conhece o reaproveitamento. O upcycling, ele é um up que você dá na peça. Então, essa peça, por exemplo, é um vidro de cajuína. É um reaproveitamento da peça do jeitinho que ela está. E eu aproveitei e dei um up na peça. Ou seja, eu dei uma revitalizada nela. Então, ela, hoje em dia, ela é uma luminária, né? E você pode estar reaproveitando tanto o vidro, né? Como também os florais que são naturais. As luminárias ainda vêm com frases motivacionais e bíblicas. Ou ainda personalizadas, como o cliente assim desejar. Já as garrafas de vidro podem ser em tamanhos menores e ainda mais delicadas. A princípio, elas são frases que falam de acordo com a coleção. A coleção borruchique, nas luminárias, ela é muito voltada para uma pessoa eliminada, né? Qualquer um de nós, um dia, sabe, na mente a gente consegue. Tem uma pessoa que iluminou a nossa vida de alguma forma, né? Então, foi muito pensado nisso, em determinadas pessoas. E aí começou, né? Tudo que vem acontecendo. As pessoas realmente se identificaram. Se se identificaram é porque também sentem isso. Então, vai muito voltado para aquela determinada pessoa, de acordo com a essência. A gente faz tanto personalizado, como também ela já pré-pronta, já com as frases feitas. Mas que super identifica com aquela pessoa naquele momento. A Dalvis Angela batizou o negócio dela de Eco Crafts. Eco, de ecológico. Que é um conceito que ela faz questão de imprimir no negócio dela. E Crafts, que é a união de design e artesanato. Dalvis Angela, como é que você se sente realizando esse trabalho? Eu me sinto muito grata de poder estar contribuindo com o meio ambiente, através das minhas peças. Primeiro, porque é algo que eu sempre quis começar do zero, com algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E através das peças, não só isso, mas também o meio ambiente. Com a chegada das festas de final de ano, o terrário luminária cai muito bem. A Dalvis Angela comemora que o trabalho dela já foi parar fora do país. Nós já começamos, desde o ano passado, com essa questão do envio, né? Tanto para o Brasil inteiro, como inclusive essa peça, né? Que foi para a Itália, via correio. E também temos em outros locais, também em outros países, já o exemplar das nossas peças. Materialização de sentimentos em presentes. Esta é a proposta da Crafter. Peças únicas e exclusivas e que carregam um valor ainda maior. O da sustentabilidade. Muito linda. A gente teve o prazer de trazê-la aqui para o nosso programa. A gente queria mostrar mais ainda o trabalho dela, ir aonde ela está. Tem muitos profissionais que a gente traz para o estúdio, mas a gente deseja mesmo é ir aonde eles estão. Mostrando o trabalho deles lá, porque tem tanta coisa. Gente, a gente traz um profissional para cá, um empreendedor, mas ele tem tanto para oferecer, ele tem tanto para falar e a gente tem tanta coisa linda para ver, que a gente manda a nossa equipe para a gente mostrar especialmente para vocês.